Agora são 19 horas e 39 minutos de 20 de setembro de 2016 e Matheus pegou a foto da estação João Felipe que está desativada isso aqui é um lugar que ele ia frequentemente lá só para ver essa estação que realmente é muito linda a arquitetura dela e ele pegou a estação mesmo aqui sabendo que está desativada vai ser um museu pelo menos é para ser né não sei quando é que vamos começar a fazer mas é para ser o museu da ferrovia ele sabe dessa história depois que a gente teve que administrar confusões não foi Matheus? é então ele fez um trem super moderno lá encontrando a história um trem super moderno que trem é esse Matheus? inspirado no TGV inspirado no TGV e no trem mais rápido qual é o trem mais rápido do mundo? é da China um lado ou outro da China como é o nome dele? não lembro o meu nome dele não isso aqui é CSN